Adventure Pulverizadores, junto com o Homem do Campo. Olá, mais informativo, Adventure. Já que o senhor está cotando uma máquina para a sua propriedade ou para a sua revenda, hoje eu, Wesley, vou apresentar para vocês o nosso pulverizador 800 litros XP Pastagem Pecuária. Um breve resumo do que acompanha nesse equipamento que o senhor está cotando, assistindo esse vídeo. O nosso pulverizador vem com um comando de três vias, como vocês podem estar dando uma olhada, válvula de alívio geral, regulador de pressão e manômetro. Vem com um chassi extremamente reforçado, demolhado nas bitolas, nas chapas desse equipamento. Vem mangueira de nível aferida de 100 em 100 litros, como vocês podem estar conferindo. Tanque em polietileno, que tem proteção UV, que não vai estar trincando com o sol. Nesse equipamento, acompanha cardã da linha 1000, como vocês podem estar dando uma olhada, que é um cardã universal, vem também uma bomba JP 75, uma das bombas mais vendidas do mercado. Continua a nossa breve explicação, vem o tanque de água limpa de 23 litros, caso entre em contato com o produto, você consegue estar descontaminando no próprio equipamento. Vem a tampa com tela filtro para estar podendo coar a cauda aí na sua propriedade. Vem a escadinha para estar podendo subir e estar podendo pegar as duas pistolas que acompanham esse equipamento. Com mangueira de 6 metros para fazer uma catação aí na sua propriedade. Vem também com mangueira de nível, que você vai estar colocando na represa, ele vai estar reabacendo, enchendo o tanque sozinho. É só rodar a válvula que ele suga a água da represa. Continuando a nossa explicação desse pulverizador 800 litros XP, ele vem com o filtro geral, com válvula, você roda, solta, ele cessa a água do tanque. Além do filtro geral, acompanha dois filtros de linha para estar filtrando a água antes de chegar nos bicos, que no caso são quatro, dois bicos TK que vai na linha do trator entre as rodas e dois bicos XP aspersor, que joga lateralmente. Cerca de 6 metros para o lado direito e 6 metros para o lado esquerdo. Você consegue regular a altura da barra para cima e para baixo e essa também. Sem contar que para transportar é só estar soltando a borboletinha aqui, vou estar mostrando para vocês. E você fecha, consegue estar transportando aí na sua propriedade. E para finalizar a nossa explicação, vem com um agitador de calda, que é essa peça que serve para bater o veneno, né? Para não deixar ele decantar no fundo do tanque, né? Dê mais uma olhada na excelente qualidade desse pulverizador 800 litros XP. Entre em contato conosco, peça sua cotação, que eu garanto que o senhor vai se surpreender com o valor, né? E a qualidade que pode conferir dos nossos equipamentos. Um abração! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal